Música Quanto mais se aproxima a vinda de Cristo As lutas aumentam para o cristão Como o ouro é provado, mas sempre animado Não vivendo errado, mas em consagração Aqui tudo passa, só quem permanece É aquele que obedece a palavra de Deus Eu não quero parar, nem desanimar Pra um dia eu chegar no meu eterno lar Música Já estamos chegando na última hora É irmos embora morar com Jesus Ele foi preparar um lugar para mim Que belo jardim, aqui não tem outro igual Ali não vai cessar o perfeito louvor Pois só existe amor no reino de Deus Vamos igreja em frente, seguindo contente Com Cristo presente em nossos corações Música Você meu irmão, que já se alistou Este exército da salvação Você desviou e agora parou A palavra de Cristo não deu mais atenção Você era uma pensão nas mãos do Senhor Não dá mais valor ao que recebeu Viver sem Jesus é um desgosto profundo A ilusão deste mundo te faz perecer Música Quem falou foi o Senhor Se ouvir a minha voz Esta voz de muito amor O Senhor já quer entrar Dentro do teu coração Deixem de fazer morada Para tua salvação Música Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei em sua casa E com ele cearei E ele comigo Música Eis que estou à porta e bato Não demores para abrir Com Jesus no coração A alegria vai sentir A festa vai começar Num banquete espiritual Teu nome será escrito No livro celestial 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 Teu nome será escrito O Livro Celestial Ele não é deste mundo Está esperando seu mestre Que virá em um segundo Não se incomode do barulho Que o crente faz Está batalhando com fé Contra o pecado e Satanás Deixe o crente viver Deixe o crente cantar Ele é um forasteiro aqui Esperando Jesus voltar Não empregue com o crente Eleva a Bíblia Sagrada Ele vai marchando para o céu Logo o fim da sua jornada Porque acha que o crente Vai sempre na igreja Ele vai buscar o poder Para vencer na peleja Deixe o crente viver Deixe o crente cantar Ele é um forasteiro aqui Esperando Jesus voltar Os crentes têm a certeza Da sua salvação Aceitarão a Jesus Cristo Dentro do seu coração Você que é o importunado Não deixe o tempo passar Nascer de Jesus Cristo Nascer de Jesus agora Nascer de Jesus agora Nascer de Jesus agora Nascer de Jesus agora Então aqui vai ficar Deixe o crente viver Deixe o crente cantar Deixe o crente cantar Você se incomoda Com o crente ao teu lado Aonde você trabalha Ele sempre irritado Por ele falar de Cristo Você fica agravado Jesus vem e leva ele Tu fica com teus pecados Na rua que você mora Tem uma congregação Você fica revoltado Acha que é barulhão Acha que é barulhão Os crentes recebem graça Ajoelhado no chão Enquanto você blasfema Ele despega em oração Você acha importunado Quando um crente te convida Para ir na sua igreja Dá desculpa em seguida Você acha muito seguro É dono da sua vida A morte pode chegar Dolorosa despedida Um dia desses qualquer Jesus vai aqui voltar Buscar os crentes aqui Para com ele morar Se você não decidir A Cristo se entregar Os crentes vão com Jesus Você vai se lamentar Esta é uma advertência Para aqueles que entendem Os anjos no céu faz festa Quando um alma se arrepende Na Bíblia está escrito Qualquer um logo compreende Quem rejeitar a palavra A si mesmo se ofende Nos tempos primitivos Foi muito servo de Deus Que estava em comunhão O anjo dos senhores Está ao seu lado, irmão O anjo dos senhores Está ao seu lado, irmão Loifica o rei Jesus Ele está nos assistindo Alegando nossas vidas Já estamos sentindo A missão continuou O anjo sempre presente Foi Jesus lá no deserto Quando foi sentado Também visita o filho Quando esteve na prisão Confortando Paulo e Sintra Na mesma prisão O anjo dos senhores Está ao seu lado, irmão O anjo dos senhores Está ao seu lado, irmão Loifica o rei Jesus Ele está nos assistindo Alegando nossas vidas Já estamos sentindo Quando estás alegre O anjo está presente Quando está chorando O anjo está presente Na hora da oração O anjo está presente Na hora da mensagem O anjo está presente O anjo dos senhores Está ao seu lado, irmão O anjo dos senhores Está ao seu lado, irmão O anjo dos senhores Loifica o rei Jesus Ele está nos assistindo Alegando nossas vidas Já estamos sentindo Na hora do trabalho O anjo está presente Quando descansar O anjo está presente Quando Jesus voltar O anjo está presente Recebendo os salvos Com Jesus Eternamente O anjo dos senhores Está ao seu lado, irmão O anjo dos senhores Está ao seu lado, irmão Loifica o rei Jesus Ele está nos assistindo Alegando nossas vidas Já estamos sentindo Deixe o semblante de Cristo nos queridos irmãos Naquele que ama a verdade, vigia em oração Veja o semblante de Cristo, naquele pastor Que ama o teu rebanho E apacenta com amor Veja o semblante de Cristo, na face do pregador Que fala com eloquência a palavra ao pecador Veja o semblante de Cristo, na família e no lar Que servem a Deus com amor Sem nunca desanimar Veja o semblante de Cristo, na vida de um jovem cristão Que foge a aparência do mal, sem dar com a matória do amor Veja o semblante de Cristo, na criança de um jovem jovelho Que se veste com decência Honrando o evangelho Veja o semblante de Cristo, no crente que sabe perdoar Que ora por seu inimigo, calado, vence o mal Veja o semblante de Cristo, na paz que o crente tem Guarde a tua coroa Porque Jesus breve vem O primeiro missionário Veio da parte de Deus Para um povo escolhido Que era o povo judeu Por sua incredulidade O povo não recebeu Missão, missão É do coração de Deus Missão, missão É do coração de Deus Salvar o povo gentil E também o povo judeu Salvar o povo gentil E também o povo judeu Mas todos que receberam Agora são povo seu Pelo poder da palavra Que o missionário lhe deu Pelo sangue de Jesus Foram feitos Foram feitos filhos de Deus Missão, missão É do coração de Deus Missão, missão É do coração de Deus Salvar o povo gentil E também o povo judeu Salvar o povo gentil E também o povo judeu Você quer ser missionário Mas não ora suficiente Você quer sair pra missão Te levanta e vem pra frente E tu serás consagrado Diante do povo pente Missão, missão É do coração de Deus Missão, missão É do coração de Deus Salvar o povo gentil E também o povo judeu Salvar o povo gentil E também o povo judeu Já recebeu a palavra Pense no que vai fazer Pegando o evangelho puro O povo vai receber Passar tudo que puder Cristo espera por você Missão, missão É do coração de Deus Missão, missão É do coração de Deus Salvar o povo gentil E também o povo judeu Salvar o povo gentil E também o povo judeu Salvar o povo gentil E também o povo judeu Salvar o povo gentil E também o povo judeu Salvar o povo gentil E também o povo judeu Quem veio neste culto pra buscar o poder de Deus Busque agora em oração e o fogo vai descer Comece a glorificar Jesus aqui está Suas mãos estão estendidas Ele vai te renovar Quem recebeu o poder de Deus Dê aleluia, dê aleluia e glória a Deus Quem veio neste culto pra buscar o batismo receber Abre agora o coração, é assim que deve ser O fogo já começou, é poder celestial Nada pode impedir o poder ver se gostar Quem recebeu o poder de Deus Dê aleluia, dê aleluia e glória a Deus Quem veio neste culto receber libertação Confia neste Jesus, ele esteja em suas mãos Ele veio a este mundo pra trazer a salvação Ele salva o pecador, também traz libertação Quem recebeu o poder de Deus Dê aleluia, dê aleluia e glória a Deus Somos um barquinho sobre as ondas do mar Este mundo tenebroso, sei que não irá parar Às vezes quase cansado, estou prestes a naufragar Mas Jesus é o meu piloto, ele vem nos ajudar Vai, barquinho, deste mundo a navegar Vai, barquinho, até lá no céu chegar Com certeza meu barquinho neste mundo sofrerá Mas sigo confiando em Cristo, não deixando ele falhar Pescando almas perdidas para Cristo apresentar No dia que Jesus Cristo sua igreja arrebatar Vai, barquinho, deste mundo a navegar Vai, barquinho, até lá no céu chegar Segue sempre meu barquinho e não voltes para trás Jesus Cristo é quem me guia, não deixa ou naufragar Veja que glorioso dia, veja que glorioso dia Quando lá no céu chegar No porto da eternidade onde vamos ancorar Vai, barquinho, deste mundo a navegar Vai, barquinho, até lá no céu chegar Vou contar de uma beleza Veja que já que há muito tempo cedeu Lá na terra de Israel Este fato aconteceu Existiam homens valentes Na guerra tinha o valor Os homens se desafiaram Lá na terra de Israel Lá no campo a luta travou Bolia, homem gigante, insultou-se Israelita Não tem de Israel quem lutasse O povo estava um aflito Mas de repente aparece Um moço ruivo e valente Não temia nem a morte Deus dele estava em frente Este moço era Davi Jovem que Deus tinha ungido Se apresentou pra lutar Contra o gigante atrevido Davi sendo amaldiçoado Pelos deuses de Golias Mas o verdadeiro Deus É com Davi que existia O jovem com sua funda Já na primeira venceu Caindo então Golias Davi prevaleceu Nós também vamos lutar Contra o gigante pecado Pois o Deus de Davi Sempre está ao nosso lado Já na segunda venceu E o que acabou E o brusão Eu vi de Davi